Nesse vídeo aqui você vai aprender sobre o chat GPT, e eu vou estar trazendo esse assunto de duas maneiras. A primeira é se ele já pode ser cobrado em provas de concurso público. E a segunda, eu vou estar ensinando a utilizar essa ferramenta para você melhorar ainda mais os seus estudos para a vida acadêmica ou ainda para quem é concurseiro. Vamos dar início, então, ao nosso assunto de hoje, que é sobre o chat GPT. E a primeira pergunta que eu faço a vocês, ou que vocês podem estar se perguntando é, isso pode cair em concurso? E aí a resposta que eu tenho é, depende, claro, do conteúdo programático, dentro da área de informática, eu acredito que sim. É um assunto novo e que certamente começa a ser cobrado, sim, através das bancas de concurso. Utilizando aqui como parâmetro os conteúdos programáticos para o concurso do Banco do Brasil, a gente pode extrair o seguinte. Desse item 7 aqui, navegador web, busca e pesquisa na web, eu acredito que seja um conteúdo programático que pode cobrar sobre o chat GPT. Ou ainda do item 10, visão geral sobre o sistema de suporte à decisão e inteligência de negócio. Porque eu acredito que a tendência é que esse tipo de tecnologia de inteligência artificial seja aplicado aos sistemas de decisão, de apoio à decisão ou ainda inteligência de negócio. Então, provavelmente, começa a ser estudado e aplicado em provas esse assunto do chat GPT. Então, a gente vai estar falando dele a partir de agora. E aí, sobre isso, ele está hospedado nesse endereço aqui, chat.openai.com. E aí, logo depois que você autentica, cria o seu cadastro e acessa, ele já traz aqui algumas informações importantes. Ele primeiro elenca aqui alguns exemplos de como você pode interagir com ele. Explique a computação quântica em termos simples. Ou ainda, tem alguma ideia criativa para o aniversário de uma criança de 10 anos? Ou ainda, como faça uma solicitação HTTP em JavaScript? Então, ele dá resposta para essas e muitas outras perguntas que você faça ao chat GPT. Segundo contexto aqui, são sobre as suas capacidades. Ele lembra o que o usuário disse na conversa anterior. Então, ele vai guardando o histórico das conversas. Você vai interagindo e depois você pode fazer uma pergunta sobre um assunto que você perguntou anteriormente para ele. e ele vai trazer informações a respeito daquele assunto. Ele permite que o usuário forneça correções de acompanhamento. Ou seja, ele aprende com os feedbacks que você possa dar para ele. Então, se você não gostou muito da resposta que ele deu e você tem domínio da área, você pode dar um feedback corrigindo e ele vai aprendendo. E ele é treinado para recusar pedidos inapropriados. Então, às vezes, você chega com alguma gracinha, faz alguma pergunta lá. Então, muitas vezes, ele desconsidera, ele já diz que ele é uma inteligência artificial e que a finalidade dele não é aquela. E, por fim, quais são as limitações que ele tem até o presente momento? Ocasionalmente, pode gerar informações incorretas. Então, ele ainda está em fase de aprendizagem. Ocasionalmente, pode produzir instruções que podem ser prejudiciais ou de conteúdo que pode ser tendencioso. porque ele faz uma consulta a diversas fontes. Quando você realiza uma pergunta, ele sai consultando na internet, na grande rede de computadores, para coletar as informações e montar uma resposta. Então, ele pode ser, sim, tendencioso. E o conhecimento dele é limitado do mundo e eventos após 2021. Então, ele está com informações após essa data aqui. Considerando o momento que eu estou gravando esse vídeo, com certeza, daqui a algum tempo, ele vai estar com essa capacidade de conhecimento mais expandida. Beleza? Vamos, então, seguindo aqui. Lá embaixo, você faz a pergunta, abaixo dessas informações, para te orientar, entra a parte do chat, onde você faz as perguntas para ele. E aí, a primeira pergunta que eu faço para vocês, o que é o chat GPT? E aí, eu aproveitei para perguntar para ele. Então, fiz essa pergunta, o que é o chat GPT? E ele me respondeu o seguinte, o chat GPT, esse termo aqui, GPT, vem de Generate, Pre-trained, Transform, é um modelo de linguagem de inteligência artificial, desenvolvido pela OpenAI. Ele é treinado em enormes quantidades de texto, para gerar respostas de linguagem natural. E aqui, eu quero ressaltar duas coisas. Ele é um modelo de linguagem de inteligência artificial, ou seja, o que ele roda por detrás é uma linguagem de inteligência artificial, porém, ele interage conosco através de uma linguagem natural, em conversas humanas. O modelo é capaz de entender a estrutura da linguagem e gerar respostas que parecem ser escritas por um ser humano. Então, esse é o contexto do que é o chat GPT. E ele complementa o seguinte, ele é como se fosse um assistente de conversação, então é por isso que eu acho que as empresas vão, e já estão adotando esse tipo de tecnologia, onde o chat GPT pode ser utilizado em diversas aplicações, como atendimento ao cliente, assistentes virtuais e chatbots. Ele é capaz de entender perguntas e respostas em diferentes contextos, o que o torna uma ferramenta muito útil para as empresas e assim por diante. Então, eu trouxe aqui um breve resumo do que se trata o chat GPT, e eu acho interessante a gente ter domínio disso, entender, tomar nota dessas informações. O que mais? O que devo saber sobre o chat GPT? Então, fiz essa pergunta para ele também, e ele respondeu o seguinte, em alguns pontos, existem algumas coisas importantes que podem ser destacadas sobre o chat GPT. É um modelo de linguagem de inteligência artificial que é treinado em grandes quantidades de texto para gerar respostas de linguagem natural em conversas humanas. Praticamente, ele retirou um pouco daquilo que ele tinha falado no slide anterior. O modelo é capaz de entender a estrutura da linguagem e gerar respostas que parecem ser escritas por um ser humano, novamente, pode ser utilizada em diversas aplicações. Ele é capaz de entender perguntas e respostas em diferentes contextos, que o torna uma ferramenta muito útil para as empresas e desenvolvedoras de software. Então, praticamente, ele contextualizou, ele trouxe todas aquelas informações que a gente estava vendo. O modelo é alimentado com uma enorme quantidade de dados e pode aprender novos padrões e conceitos à medida que é exposto a mais informações. Então, isso aqui, digamos que é um item novo aqui. Embora o chat GPT seja uma ferramenta poderosa, é importante lembrar que ele é um modelo de linguagem automatizado e pode ter limitações em compreender e responder as perguntas complexas ou fora de contexto. Por isso, é importante que as empresas e desenvolvedores entendam as limitações do modelo e criem estratégias para oferecer suporte e atendimento humano quando necessário. Então, ele não está pronto ainda, está em fase de consolidação e ele deixa bem claro isso aqui. Bom, visto isso, a gente vai agora ver uma questão sobre o chat GPT e eu pedi para que ele elaborasse, né? Então, elabore uma questão com alternativa sobre o chat GPT e ele elaborou a seguinte questão. Bora ver se vocês estão craques agora sobre o que se trata o chat GPT. Qual das seguintes afirmações sobre o chat GPT é verdadeira? Alternativa A, o chat GPT é um robô de cozinha capaz de preparar refeições complexas. Alternativa B, o chat GPT é uma plataforma de comunicação que permite que os usuários conversem por meio de uma linguagem de programação. Alternativa C, o chat GPT é um modelo de linguagem natural treinado com inteligência artificial que pode ser usado para responder perguntas e gerar texto. Alternativa D, o chat GPT é um dispositivo de realidade virtual que permite que os usuários interajam com ambientes virtuais. E aí, pessoal, qual é a alternativa correta aí? Vou trazer a resposta agora para vocês. A alternativa C, o chat GPT é um modelo de linguagem natural treinado com inteligência artificial que pode ser usado para responder perguntas e gerar texto. Beleza? E aí, eu não fiquei contente porque ele só trouxe quatro alternativas. Normalmente, em concurso, são cinco. Então, falei aqui para ele, eu elabore uma questão com cinco alternativas sobre o chat GPT. Ele trouxe o seguinte, como o chat GPT é capaz de gerar respostas relevantes aos usuários. alternativa A, através de programação pré-definida de respostas. Alternativa B, através do uso de inteligência artificial e processamento de linguagem natural. Alternativa C, através do monitoramento de conversa dos usuários em tempo real. Alternativa D, através de respostas simples e diretas baseadas em palavra-chave. Alternativa E, através do acesso a informações confidenciais dos usuários. E aí, qual é a resposta correta? Acho que já está bem fácil, né? A gente já acabou de falar sobre isso. Então, através do uso de inteligência artificial e processamento de linguagem natural. Então, acho que isso aqui, esses dois termos aqui, pessoal, inteligência artificial e processamento da linguagem natural, da nossa linguagem de comunicação em diversos idiomas, então, ele tem não somente no português, mas em inglês, espanhol e assim por diante, ele consegue fazer essa interação com as pessoas, com os seres humanos, através dessa linguagem natural, transformando isso numa linguagem de baixo nível, que a gente chama de linguagem de máquina, onde ele realiza a inteligência artificial para coletar as informações e trazer as respostas, orientações, cronogramas, e a gente vai estar trazendo essas dicas aqui também. Então, como eu posso usar o chat GPT para estudar? Então, pesquisando um pouquinho a respeito sobre o chat GPT, vou trazer aqui cinco dicas interessantes que a gente pode estar utilizando para melhorar os nossos estudos acadêmicos e também para concurso. Vamos, então, à primeira dica. Primeiro, ele pode fazer resumo de conteúdos para você. Então, eu fiz aqui a seguinte pergunta. Faça um resumo sobre redes de computadores. E ele trouxe aqui o resumo. Então, redes de computadores são sistemas que permitem que computadores e outros dispositivos se comuniquem e compartilhem recursos, como arquivos, impressoras, conexão com a internet. Existem vários tipos de redes de computadores, desde pequenas redes locais, que a gente chama de LAN, em casas e escritórios, até grandes redes de ampla, que é a UAM, que abrange países e continentes inteiros. E assim ele continua. Ele fez um resumo e continua o resumo aqui sobre redes de computadores e você pode solicitar que ele faça resumo de diversos assuntos. Então, a dica que eu dou para vocês. Pegue temas do conteúdo programático, do que você quer estudar, e peça para ele fazer resumo e veja se está condizente com o que você vem estudando. Vale muito a pena fazer esse teste. Vamos, então, à dica 2. A segunda dica é testar os seus conhecimentos com o chat GPT. Então, aqui eu perguntei o seguinte, estou estudando segurança da informação. Me faça 5 perguntas sobre esse assunto. E ele me respondeu, com certeza. Aqui estão 5 perguntas sobre segurança da informação. A primeira, o que é um ataque de phishing e como ele pode ser evitado? A gente falou bastante de phishing, né, ultimamente. Quais são os principais tipos de vulnerabilidade de segurança que as empresas enfrentam e como elas podem ser corrigidas? Terceiro, o que é criptografia e como ela é usada para proteger informações confidenciais? Quarto, quais são os principais métodos de autenticação usados em sistemas de segurança de informações e como eles funcionam? E quinto, como as políticas de segurança de informação são desenvolvidas e implementadas em uma organização? É também interessante você pedir que ele faça essas perguntas a você sobre determinado assunto para você verificar se ainda precisa estudar alguma coisa, talvez você ainda não tenha habilidade sobre criptografia ainda ou então ainda não entendeu muito bem o que é phishing então ele fazendo essas perguntas você se autoavalia através do chat GPT. Vamos para a terceira dica agora. Chat GPT pode responder perguntas. Então também fiz um teste coletando uma pergunta de concurso, uma questão de concurso que diz o seguinte, utilizando o navegador Google Chrome em sua versão mais atualizada, quais as teclas de atalho para abrir uma nova janela? Alternativa A, CTRL A. Alternativa B, CTRL N. Alternativa C, ALT N. Alternativa D, CTRL ALT DEL. Alternativa E, CTRL C, SHIFT DEL. Qual é a resposta correta? Então ele fez essa, coloquei essa pergunta para ele, com base num concurso, tirei de uma prova de concurso e ele respondeu. A resposta correta é a opção B, CTRL N. Este atalho é comumente utilizado para abrir uma nova janela do navegador Google Chrome. Então também é interessante quando você tiver alguma dúvida sobre alguma questão de concurso, você redige, copia e cola essa questão lá no chat, manda para ele e ele vai responder. Dessa maneira aqui, ele vai estar te ajudando a entender algumas questões e você tem que observar, claro, que ele é uma ferramenta que está ainda em aprendizagem. Então, pelo menos nos testes que eu fiz, a resposta foi correta. Vamos então para a nossa quarta dica. Tirar dúvidas sobre um determinado assunto com chat GPT. Aqui eu fiz a seguinte pergunta. Podemos dizer que um sistema de suporte à decisão é a mesma coisa que um sistema de apoio à decisão? Eu fiz essa indagação porque tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo, né? O SSD, que é o Sistema de Suporte à Decisão, é a mesma coisa que o SAD, Sistema de Apoio à Decisão, né? Inclusive, isso aí é assunto do concurso também, né? De concurso e do Banco do Brasil, inclusive. Sim, podemos dizer que um sistema de suporte à decisão, SSD, é a mesma coisa que um sistema de apoio à decisão, o SAD. É também interessante tirar dúvidas sobre alguns assuntos, fazer perguntas para ele, para você ter ali um feedback do chat GPT sobre diversos assuntos. Então, essa quarta dica eu acho bem interessante também para a gente estar fazendo essa consulta a ele. Vamos então à nossa quinta e última dica, que é corrigir redações e textos. Também fiz um teste com ele, onde eu disse o seguinte, corrija gramaticalmente esta redação. A tecnologia da informação é capaz de oportunizar, coloquei assim, muitas possibilidades, fazendo com que as empresas façam, e não façam, investimentos cada vez maiores. Desse modo, é interessante que o gestor observa as novas tendências, coloquei aqui sem acento, do mercado, considerando essas novas ferramentas, tecnologias. Então, coloquei alguns termoszinhos incorretos aqui no meio desse texto, e pedi para que ele fizesse essa correção, e a resposta que obtive, ó. Aqui está a redação corrigida. A tecnologia da informação é capaz de oportunizar muitas possibilidades, fazendo com que as empresas façam investimentos cada vez maiores. Desse modo, é interessante que o gestor observe as novas tendências do mercado, considerando essas novas ferramentas tecnológicas. E aí, ele colocou aqui, principais correções. Oportunizar no lugar de oportuniza, verbo no infinitivo pessoal. Façam no lugar de fação, verbo no presente do subjuntivo. Observe no lugar de observa, verbo no presente do indicativo. Tendências no lugar de tendências, né? Sem acento, correção de acentuação. Tecnológicas no lugar de tecnologias, substantivo no plural e correção do adjetivo. Então, achei muito legal, muito bacana, né? E permitiram que ele faça essa correção. Então, indico que você possa também redigir uma possível redação junto ao chat GPT, e depois pedir que ele faça a correção, para você ter uma noção do que você anda errando na sua escrita. Beleza? Então, finalizamos o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Achei muito bom ter interagido com o chat GPT e ter trazido esse conteúdo para vocês. Se inscreva aí no canal, se você não está inscrito. Tem muito conteúdo bacana aqui da área de informática. Deixo o convite aí do Plano Aluno Master e mais informações aqui na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima. Até lá. Tchau. Tchau.